Oh, Cisnando Batista, sofrência de bar E até eu que não bebia, hoje estou bebendo Pra falar a verdade, eu também tô sofrendo Toca aí pra mim, Maiara e Maraíza Toque aquela canção que o peito arrebenta Que aumenta a saudade e o coração não aguenta Deixe eu chorar Ontem eu bebi demais, hoje eu bebo outra vez Pra falar a verdade, amanhã talvez Eu bebo de novo Ontem eu bebi demais, hoje eu bebo outra vez Pra falar a verdade, amanhã talvez Eu bebo de novo E o nosso contato para shows é 77-988-366171 Agora todo mundo bebe, todo mundo chora Diz que a sofrência é sempre a mesma história E até eu que não bebia, hoje estou bebendo Pra falar a verdade, eu também tô sofrendo Toca aí pra mim, Maiara e Maraíza Toque aquela canção que o peito arrebenta Que aumenta, que aumenta a saudade e o coração não aguenta Deixe eu chorar Deixe eu chorar Eu bebo de novo Eu bebo de novo Eu ligo, você pega o telefone E desliga minha cara Não pode me escutar Não pode me escutar por um segundo Por favor me fala Deixou a nossa casa tão vazia E ao meu lado esta solidão Até aquelas roupas bagunçadas Ainda continuo aqui no chão Enquanto isso estou de bar em bar Tentando me controlar Em um copo de bebida A saudade dói demais A saudade dói demais Não tem outra saída E ainda fala por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela E ainda fala por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela Ô Cisnando Batista Sofre-se de bar Ronaldo C. Deus Maria Ô Morada Bahia Eu ligo, você pega o telefone E desliga minha cara Não pode me escutar por um segundo Por favor me fala Deixou a nossa casa tão vazia E ao meu lado esta solidão Até aquelas roupas bagunçadas Ainda continuo aqui no chão Enquanto isso estou de bar em bar Tentando me controlar Em um copo de bebida A saudade dói demais A saudade dói demais A saudade dói demais Não tem outra saída E ainda fala por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela E ainda fala por aí Que o homem não chora Eu tô chorando agora Eu tô chorando agora De saudade dela Eu tô chorando agora Ô Cisnando Batista Só frente de bar Não pense que agindo assim Você pode ser feliz Dizendo que já não me ama Eu não posso acreditar Falando pra suas amigas Que você já me esqueceu Mas em casa chora escondida Tem meu telefone Mas você não me liga Você não me liga Por quê? Larga desse orgulho bobo E me liga agora Dê mais duas chances Pra nossa história Deixa eu te amar Se você pensar direito Vê que está errada Você brigou comigo Mas eu não fiz nada Por conta dos ciúmes Agora chora escondida Pra não me ligar Na frente das amigas Tenta disfarçar Louca de ciúmes Agora chora escondida Pra não me ligar Na frente das amigas Tenta disfarçar Louca de saudade Não pense que agindo assim Você pode ser feliz Dizendo que já não me ama Dizendo que já não me ama Eu não posso acreditar Falando pra suas amigas Que você já me esqueceu Mas em casa chora escondida Tem meu telefone Tem meu telefone Mas você não me liga Você não me liga Por quê? Larga desse orgulho bobo E me liga agora Dê mais duas chances Pra nossa história Deixa eu te amar Se você pensar direito Vê que está errada Você brigou comigo Mas eu não fiz nada Por conta dos ciúmes Agora chora escondida Pra não me ligar Na frente das amigas Tenta disfarçar Louca de saudade Louca de saudade Agora chora escondida Pra não me ligar Na frente das amigas Tenta disfarçar Louca de saudade E não me ligar O meu carro tá quebrado O aluguel tá atrasado Tá bagunçado minha vida A minha mulher foi embora O que é que eu vou fazer agora? Põe um beijo sem saída Nesta situação Eu vou lhe dizer Não adianta esconder Qualquer homem chora Se seu carro tá quebrado E o aluguel tá atrasado A mulher foi embora Qualquer homem chora Qualquer homem chora Tá ruim, não tem jeito Eu vou mandar pinga no peito E vou chorar por ela Eu vou chorar por ela Chorar por ela O meu carro tá quebrado O aluguel tá atrasado Tá bagunçado minha vida A minha mulher foi embora A minha mulher foi embora O que é que eu vou fazer agora? Põe um beijo sem saída Nesta situação Nesta situação Eu vou lhe dizer Não adianta esconder Qualquer homem chora Se seu carro tá quebrado E o aluguel tá atrasado O aluguel tá atrasado Qualquer homem chora Qualquer homem chora Qualquer homem chora Tá ruim, não tem jeito Eu vou mandar pinga no peito E vou chorar por ela Eu vou chorar por ela Chorar por ela Oh, Cisnando Batista Sofreço de bar Amigo, sente que na minha mesa Vem beber comigo Amigo, o que você está passando Também aconteceu comigo A minha vida é muito complicada Só Deus sabe o que estou vivendo Fui bobo acreditando no amor Mas hoje eu sei pra ela nada sou E ela vai pagar o que me faz Oh, Gasson Aumente o volume deste som E traga mais bebida nessa mesa Quando a gente ama realmente Dói demais Eu choro de saudade da bandida Fala bagunça Fala bagunça, minha vida Eu choro Eu choro E o nosso contato para shows É 77-988-366-171 Amigo, sente que na minha mesa Vem beber comigo Vem beber comigo Amigo, o que você está passando Também aconteceu comigo Amigo, a minha vida A minha vida é muito complicada Só Deus sabe o que estou vivendo Fui bobo acreditando no amor Mas hoje eu sei pra ela nada sou E ela vai pagar o que estou vivendo E ela vai pagar o que me faz E ela vai pagar o que me faz Eu choro Oh, Gasson Aumente o volume deste som E traga mais bebida nessa mesa Quando a gente ama realmente Dói demais Eu choro de saudade da bandida, fala bagunça minha vida, eu choro Oh, Cisando Batista, sofreu-se de barco Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Nesta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu no meu quarto, e sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e me beijou com emoção Me matando a paixão recolhida, com delírio de felicidade Em São Lúcio você me dizia, amor que saudade E de repente em menos de minuto, você se transformou num puto E logo desapareceu E de repente em menos de minuto, você se transformou num puto E logo desapareceu E quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha no meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Amor, como é triste Acordar E não te ver Meu bem, como é maravilhoso Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Amor, como é maravilhoso Sonhar com você Você apareceu no meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e me beijou com emoção E matando a paixão E matando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em São Lúcio você me dizia, amor que saudade E de repente em menos de minuto Você se transformou num puto E logo desapareceu E de repente em menos de minuto Você se transformou num puto E logo desapareceu E quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver E quando acordei não te vi Que desespero Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Amor, como é triste Acordar E não te ver Amor, como é triste Amor, como é triste Amor, como é triste Amor, como é triste Oh, Cisnando Batista Só preço de bar Será que esse olhar É só pra mim Será que esse sorriso É só meu Será que esse corpo Me deseja Será que o dono dela Vai ser eu Ela fica me olhando Sempre da sua janela Quando passo pela rua É lindo o sorriso É lindo o sorriso dela E eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Eu tenho que dizer a ela Que de amor eu estou morrendo Possa canção aí Me pode oferecer pra ela Que ela está ouvindo o seu programa Louco, tô Que eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Toca essa canção aí Louco, tô Eu estou bebendo Toca essa canção aí Me pode oferecer pra ela Que ela está ouvindo o seu programa Que ela está ouvindo o seu programa Louco, tô E eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Toca essa canção aí Louco, tô Eu estou bebendo Será que esse olhar É só pra mim Será que esse sorriso É só meu Será que esse corpo Me deseja Será que o dono dela Vai ser eu Ela fica me olhando Sempre da sua janela Quando passo pela rua É lindo o sorriso dela E eu estou apaixonado E eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Eu tenho que dizer a ela Que de amor eu estou morrendo Toca essa canção aí Me pode oferecer pra ela Que ela está ouvindo o seu programa Louco, tô Louco, tô Que eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Toca essa canção aí Louco, tô Eu estou bebendo Toca essa canção aí E pode oferecer pra ela Que ela está ouvindo o seu programa Louco, tô Louco, tô Que eu estou apaixonado Mas ela não está sabendo Toca essa canção aí Louco, tô Eu estou bebendo Louco, tô Lá em casa só tem eu E meu velho cachorro no quintal Foto minha e dela na parede Dos tempos bons que a gente viveu Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado a triste solidão Eu bebo porque a saudade aperta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto Que antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela Em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro late Logo penso em você Vou correndo num portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beco sem saída Só um copo de bebida Pra aliviar essa paixão Lá em casa só tem eu Lá em casa só tem eu E meu velho cachorro no quintal Foto minha e meu velho cachorro no quintal Foto minha e dela na parede Dos tempos bons que a gente viveu Um litro de cachaça em minha mesa E ao meu lado a triste solidão Eu bebo porque a saudade aperta Mas a bebida não cura paixão Um batom vermelho em nosso quarto Que antes de sair ela usou Ainda sinto o perfume dela Em nosso cenário de amor Mas quando o cachorro late Logo penso em você Vou correndo num portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beco sem saída Só um copo de bebida Pra aliviar essa paixão Mas quando o cachorro late Logo penso em você Vou correndo num portão Feito louco pra te ver Mas é pura ilusão Tô num beco sem saída Só um copo de bebida Pra aliviar essa paixão Oh, Cisnando Batista Sofreço de bar Bem na mesa do café O meu telefone toca Olha ela me ligando Pra dizer que está Com saudade Ela disse que passou A noite toda acordada Disse que rolou na cama Louca de saudade O que ela não sabe é que eu passei A noite grudado com o vestido dela Sentindo o perfume dela Sentindo o perfume dela E louco de saudade E que eu deixei a porta aberta E a luz acesa Esperando voltar O que ela não sabe é que eu passei O que ela não sabe é que eu passei O que ela não sabe é que eu passei A noite grudado com o vestido dela Sentindo o perfume dela E louco de saudade E que eu deixei E que eu deixei a porta aberta E a luz acesa Esperando voltar Bem na mesa do café O meu telefone toca Olha ela me ligando Pra dizer que está Com saudade Ela disse que passou A noite toda acordada Disse que rolou na cama Louca de saudade O que ela não sabe é que eu passei A noite grudado com o vestido dela Sentindo o perfume dela Sentindo o perfume dela E louco de saudade E que eu deixei a porta aberta E a luz acesa Esperando voltar O que ela não sabe é que eu passei A noite grudar A noite grudado com o vestido dela A noite grudado com o vestido dela Sentindo o perfume dela E louco de saudade E que eu deixei E que eu deixei a porta aberta E a luz acesa Esperando voltar E o nosso contato para shows É 77-988-3661-71 A noite grudar com o vestido dela E que eu deixei a porta aberta 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 Eu nunca pensei em me apaixonar É vinte e quatro horas, eu me sinto preso neste seu olhar Me mandaram um convite lá no Facebook, eu aceitei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E agora aqui no meu peito a saudade é demais Viver sem ela, eu juro, não dá mais Embaixo do chuveiro, lá na mesa do jantar É vinte e quatro horas, eu me sinto preso neste seu olhar E eu que não bebia, hoje estou bebendo Pra matar a saudade desse amor que estou vivendo E eu que não bebia, hoje estou bebendo Pra matar a saudade desse amor que estou vivendo Eu nunca pensei em me apaixonar É vinte e quatro horas, eu me sinto preso neste seu olhar Eu me mandaram um convite lá no Facebook, eu aceitei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E agora aqui no meu peito a saudade é demais Viver sem ela, eu me apaixonei Embaixo do chuveiro, lá na mesa do jantar É vinte e quatro horas, eu me apaixonei É vinte e quatro horas, eu me sinto preso neste seu olhar E eu que não bebia, hoje estou bebendo Pra matar a saudade desse amor que estou vivendo E eu que não bebia, hoje estou bebendo Pra matar a saudade desse amor que estou vivendo Eu tava mal acostumado Pegava todas por aí Sem medo de me apaixonar Com ela eu saí Mas meu coração se entregou demais Eu nem percebi, eu não fui capaz Olha aí Tava tudo combinado, era só ficar Mas eu fui me apaixonar Mas eu fui me apaixonar O meu coração teimoso se entregou demais Quem disse que eu amei O meu coração teimoso se entregou demais E eu não fui me apaixonar E eu não fui me apaixonar Tava tudo combinado, era só ficar Mas eu fui me apaixonar Olha aí Olha aí Oh, Cisnando Batista Sofreço de bar Eu tava mal acostumado Eu tava mal acostumado Pegava todas por aí Sem medo de me apaixonar Com ela Com ela eu saí Mas meu coração se entregou demais Eu nem percebi, eu não fui capaz Olha aí Tava tudo combinado Tava tudo combinado, era só ficar Mas eu fui me apaixonar O meu coração se entregou O meu coração teimoso se entregou demais Quem disse que o homem não chora Tá aí Pra quem duvidava Tá aí Chorando de saudade dela Eu estou aqui Eu fui brincar Eu fui brincar Com sentimentos Tá aí Pra quem duvidava Tá aí Chorando de saudade dela Eu estou aqui Tava tudo combinado, era só ficar Mas eu fui me apaixonar Olha aí Tava tudo combinado, era só ficar Oh, Cisnando Batista Sofre isso de bar Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Ele te fez No final da história Você sem rumo Mais uma vez E quando eu busco Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Eu te dou meu amor e faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça Perco a cabeça Me queima em seu fogo Eu sem juízo e faço o seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu no céu Faço de tudo Faço de tudo pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar te esperando aqui Mais uma vez Você vai E leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar te esperando aqui Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Ele te fez No final da história Você sem um Mais uma vez E quando eu busco amar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu porto Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor E faço amor Como nunca fiz Perco a cabeça Perco a cabeça Me queima em seu fogo Eu sem juízo E faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu no céu Faço de tudo Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez 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 Eu juro nunca vi Tanta beleza Eu sou um caipira Moça Com certeza Você nunca ouviu Falar de mim Moça Moça É a primeira vez Que estou apaixonado Moça Me aceite Como seu namorado Caipira Também Tem direito De amar Moça Lá no meu ranchinho Dá pra você E eu É uma viola Velha que meu Pai me deu Eu canto Uma canção Pra você Me ouvir Moça Eu não tenho nada Mas vou conquistar Com a minha viola Eu vou te contar Que um dia O mundo inteiro Vai falar de mim Moça Isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça Se você quiser O amor de verdade De um caipira Eu estarei aqui Moça Isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça Se você quiser O amor de verdade De um caipira Eu estarei aqui Cisnando Batista Moça 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 O que você faz Pra ficar assim Moça Eu juro Nunca vi Tanta beleza Eu sou um caipira Moça Com certeza Você nunca ouviu Falar de mim Moça é a primeira vez Que estou apaixonado Moça Me aceita Me aceita Como seu namorado Caipira Também tem direito De amar Moça 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 Isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça Se você quiser O amor de verdade De um caipira Eu estarei aqui Moça Moça Isso é só um sonho Mas pode ser realidade Moça Se você quiser O amor de verdade De um caipira Eu estarei aqui Moça Se você quiser Eu estarei aqui Se você quiser Locutor, me dá um espaço aí na rádio Eu vou me declarar pra ela Deixa o mundo inteiro ouvir, não vou me importar Deixa eu falar Que sem ela é difícil respirar Locutor, me deixa eu me declarar Pra ela Deixa eu falar pra ela Que eu amanheci o dia que não vá Que a minha mãe em casa espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar que a solidão Está machucando meu coração E tem que ser agora Louutor, meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Deixa eu falar Deixa eu falar pra ela Que eu amanheci o dia que não vá Que a minha mãe em casa espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar Me põe no ar que a solidão Está machucando meu coração E tem que ser agora Louutor, meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Louutor, me dá um espaço aí na rádio Hoje eu vou me declarar Hoje eu vou me declarar Pra ela voltar Deixa eu falar Deixa o mundo inteiro ouvir Não vou me importar Deixa eu falar Que sem ela é difícil respirar Louutor, meu amigo Louutor, me deixe eu me declarar Pra ela Deixa eu falar Deixa eu falar pra ela Que eu amanheci o dia que não vá Que a minha mãe em casa espera eu voltar Deixa eu falar Me põe no ar que a solidão Está machucando meu coração E tem que ser agora Louutor, meu amigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Deixa eu falar Deixa eu falar Me põe no ar Que a minha mãe em casa espera eu voltar Deixa eu falar Deixa eu falar Me põe no ar que a solidão Está machucando meu coração E tem que ser agora Louutor, meu amigo Pede comigo Pede comigo Pra ela voltar Pede pra ela voltar Pra ela voltar Pra ela voltar Pede com a minha mãe em casa Pede com a minha mãe em casa Dote com a minha mãe em casa Pede com a minha mãe em casa Para ela voltar Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Diz que já sou teu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi Embora nem apenas disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez É eu apaixonar que o coração dela trancado Não tá nem aí É eu apaixonar que o coração dela Trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado Mas ela não tá nem aí Mas ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Diz que já sofreu demais Diz que já sofreu demais E falou que nunca mais Ela ama outra vez Foi o fim da nossa história Ela saiu do carro e foi embora Nem apenas disse adeus Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Quando ela descobriu apaixonada Saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez Me abandonou de vez É eu apaixonar que o coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência É eu apaixonar que o coração dela trancado Não tá nem aí Oh, sofrência 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 Oh, sofrência